Chegar atrasado na entrevista, como assim? Digamos, vamos fazer aqui, tá? Um raciocínio rápido, lógico. Digamos que o local da sua entrevista, da sua casa, pra sua entrevista leva em média 30 minutos. E se essa entrevista está marcada às 8 da manhã, isso quer dizer que você tem que sair de casa no máximo às 7 horas. Como assim, Neto? Você tem que sair de casa no máximo às 7 horas pra que você possa chegar no local da entrevista às 7h30 e você esteja lá 30 minutos antes pra você poder se recompor, pra você olhar como está a sua aparência, sua vestimenta, você conseguir respirar, colocar a sua respiração, voltar ao normal, digamos, se você pegar ônibus ou você pegar, se locomover andando, você pode suar, você pode cansar. Então você precisa se recompor e estar bem pra o momento que for chamado pra entrevista, beleza?